Harley Quinn, atenção, foi dada a partida para o penúltimo par, 9, Learbag 2, Harley Quinn largaram com atraso, vai tomando a ponta lá por fora, Abelhuda vai livrando cabeça de vantagem, vai ser atacada por dentro pela competidora, número 1, Nobre Oscar, Nobre Oscar avança por fora, tenta primeiro e lá por fora vai avançando o Learbag, juntamente com o Jabô de Cabarril, junta-se a Quintena, Abelhuda tem cabeça de vantagem, lá por fora vai avançando o Jade Runner, já tomou a terceira, avança por fora, tomou a segunda e tenta a primeira, passam da primeira, para a segunda metade da grande curva e lá por fora, Jade Runner, livrou cabeça e pescoço de vantagem, avança Abelhuda, junta-se a Quintena, tenta a primeira, emparelhadas, cabeça a cabeça, com o Jeteril agarrado em terceiro, contorno na curva de chegada, entram pela reta final, Abelhuda é a ponteira, meio cubo de vantagem, Jade Runner corre em segundo, cá por fora, Jeteril, quadrinho em terceiro, com o Urban Friend, cá por fora, com ação em quarto, avançando, pisar os 400 do vencedor, Abelhuda tem meio corpo, um corpo inteiro, lá por dentro avança Nobre Oscar, cá por fora, Urban Friend, pisar os 400 do vencedor na ponta, Abelhuda, um corpo inteiro, um de luz de vantagem, lá por dentro, Nobre Oscar, cá por fora, Urban Friend, na luta pela segunda, Urban Friend avança por fora, e cá por fora, nobre Oscar lançado pela linha 2, também avança na ponta, Abelhuda, e o Urban Friend cheio de lama, avança por fora, tenta a primeira, Abelhuda tem cabeça, pescoço meio, cobre levantado, e o Urban Friend com a reta final, e vem para cima dela novamente, na ponta, Abelhuda, um corpo inteiro, Urban Friend em segundo, Urban Friend avança por fora, Abelhuda tem cabeça, cruza uma faixa final, primeiro para Abelhuda, segundo para Urban Friend depois.